Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, quem não for inscrito já se inscreve, ativa o sininho e deixa bastante like nesse vídeo aí mano, estoura o dedo no like aí, que esse vídeo mano, tá merecendo demais Olha só, estamos aqui no Spider-Man Simulator, que é o jogo aí, o simulador de velocidade aí, você vai carregando sapatinho, vai ficando muito rápido Então vamos lá mano ó, vamos falar aqui mano ó, desses pets aqui ó, que tão muito fácil de pegar e que tão muito roubados mano, tão muito forte Mas primeiro ó, vamos falar disso aqui, eu tô com 2 milhões, 0,700 aqui ó, quase 3 milhões de rebits mano E eu vou tá pegando esses 3 milhões de rebits aqui, com esses novos pets mano ó, pra pegar aqui ó, pra pegar isso aqui mano, chega a gagueir aqui Que é top demais isso aqui mano ó, pra pegar esses troféus, você tem que fazer essa corrida aqui, que aparece a cada 2 minutos, olha só E eu vou tá mostrando pra vocês como é que eu passo em cada uma delas Primeiro, eu vou participar de uma corrida e vou mostrar pra vocês, como é que eu passo de cada uma delas, que aí vai ficar muito fácil pra vocês E vou tá pegando esse pet aqui, que tá mais forte que os míticos mano, e vamos ver aí se eles vão salvar Então é, vamos ver se compensa pegar eles, se eles salvam ou não, quando eu vou dar um rebit depois, pra ver se eles vão salvar ou não Então fique aí mano, fique aí até o final desse vídeo, que você não vai se arrepender mano Você vai ver aí se os pets são bons, se eles salvam quando eu dar rebit, se não salva, e também vou pegar aí 300 milhões mano de rebit Se liga ó, vou sair correndo aqui ó, já foi ó, pronto ó, pulou aqui, pulou, 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 você viu que deu uma travada, mesmo assim eu não morri Aqui ó, aqui eu não pulo, aqui também eu não pulo, aí aqui eu pulo ó, eu pulo aqui ó, pulo aqui ó, como vocês viram eu dei uma paradinha ali pra confirmar Aqui eu já pulo por cima, aqui eu pulo de novo, não precisa pular aqui ó, você pode descer reto Mas aqui eu dou um pulinho ó, aqui eu já vou pular lá pra frente, se liga É mano, é GG, é muito fácil mano, muito fácil, não dá muito trabalho ó E os pets que eu tô falando mano, é esse aqui ó, esse pet aqui ó, esse pet gigantesco aqui ó Eu vou tá pegando aí, vou tá mostrando pra ele o preço e como é fácil pegar mano, é muito fácil Vamos lá, vamos esperar que ia acabar essa corridinha aqui, deixa eu ver os caras correndo aqui Ó lá, tá vindo ali ó, se liga ó, ele tá morrendo ali ó, tá Não tem, é, é, tá morrendo aqui mano, mas aqui você pode, é, pular antes dele cair, você já pode ir clicando pra ele pular de novo Aqui ó, você dá um pulo aqui, outro pulo aqui Aí vem pra cá, chegou aqui mano, você não precisa pular, você vem por aqui por esse canto ó Ah, já acabou, ó, como vocês podem ver eu ainda fui o primeiro ó, eu sou o rei mano, da corrida maluca Agora vamos vir dar uma olhada nesses pets e depois vamos aí, tá pegando aí os 3 milhões mano, de rebite É muito rebite cara, na moral Ó, como vocês podem ver aqui eu posso comprar, é, boosts, é, boosts, eu posso comprar com os troféus E posso comprar esses pets aqui mano, que dá 180 de energia mano, você tá louco, é muita coisa E que tem esse daqui? Então eu vou comprar aqui dele ó, é 120 troféuzinho Eu tô com 500, 600 e, eu tava com 660 eu acho Aí eu tô, vou comprar aqui ó, já comprei 2, 3, 4, 5 mano Comprei 5 e vou comprar um desse daqui ó, vou comprar um desse Pra ver se ele vai salvar quando eu der rebite Então vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui Tá aqui mano, esse pet ó, tá aqui, comprei 5 pets e um desse aqui do normal Eles são tudo normal, então ó, como vocês podem ver ele é mítico Eles são todos míticos mano, ó, a patente deles são todas míticas Então eles, quando você dá rebite, eles salvam automaticamente Então eu não vou precisar nem dar rebite pra confirmar se eles salvam ou não Todos eles salvam E, nossa, você começar com um pet de 180 é muita coisa Imagina eu que vou começar com 5 Você tá louco mano, e eu posso levar e vou ficar com 360 aí Então vamos equipar eles aqui Vou tirar esse daqui ó Não, pera aí né, vamos fazer o seguinte Vamos equipar eles 5 aqui ó Ó, vou equipar eles 5 Fique olhando o que é que vai acontecer mano, ó Se liga nesse aqui Meu Deus, vai ficar muito apelativo Ô louco velho Olha pra isso Meu Deus Se liga nesse aqui mano Que da hora mano Ó o cara falou ali, eita pega Você tá louco mano, ó, se liga Nossa, isso aqui é da hora demais velho Nossa, meu Deus Ó, meu Deus, eu tô protegido mano Eu tenho aqui minhas seguranças, ó Você tá louco mano, é da hora demais isso aqui galera Da hora demais mano E todos eles são fortes O cara falou, eita Você tá louco, até eu fiquei assustado aqui quando eu vi isso mano Mas aqui ó, vou equipar tudo E vou equipar a best mano Que aí vai equipar só os mais fortes E eu equipei 4 deles ainda mano Quer dizer que Quando eu dou rebite Eu só tenho um pet mais forte do que eles Porque é o mítico aqui ó E ele é gold Então ele dá 200 Normalmente ele daria 100 Mas ele é gold Você tá louco, se liga Meu Deus Vamos lá Ó, tem outra corrida Mas eu não vou participar Que agora eu vou dar os meus rebites mano Vou completar aí os rebites Vamos lá Vamos vir aqui pra última Aqui pra fruit A do futuro eu já gravei um vídeo mostrando Então vamos lá Vamos dar rebite mano Vamos fazer esses 3k de 3 milhões Não é nem 3k Que 3k de 3 milhões Vamos ativar os boosts aqui E vamos sair aqui esbagaçando geral Vamos lá Pronto Vou ativar tudo aqui Já era Pronto, vamos lá Posso pegar isso aqui? Ó, posso pegar isso aqui? Posso pegar isso aqui? Não Posso pegar até isso aqui Então vamos lá Vamos embora Não dá pra fazer vrum não Tá muito devagar Bora, bora, bora Como vocês podem ver aí Tô com Tô com essa aura aqui Que é de 5 mil sóis Ó Como vocês podem ver Fica um negocinho aí Ó Ó lá Ó Pronto, pronto Vamos Pronto Ó, tô pegando bastante energia Tô pegando bastante energia E o Jandinho Play Mano Também tá aqui na área Ó Se liga Jandinho Play Tá aqui na área Meu amigo E salve pra ele aí mano Salve pro Jandinho Play Play, play, play Vamos lá Vamos lá Corre, 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 corre Vamos, vamos Nossa mano Ficou muito da hora isso aqui Você tá louco, velho Ó Eu só preciso aqui De 6 Milhões 6 milhões? Não É 60 60 60 mil Eu acho aqui 60 60 mil É 60 milhões Eu vou precisar aqui só Então é coisinha rápida Ó Tô pegando 60k 65 Então vai ser rapidinho Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos Se liga mano Imagina a última área A última área dá muito mais Eu iria pegar aqui Lá na última área Eu treino 50 vezes a mais Do que isso daqui Então eu iria pegar aí Uns 90 Uns 90k eu acho Uns 90 Uns 90 E alguma coisa Quase 100k eu iria pegar Lá na última área Ó mano Tá muito fácil isso aqui ó Ó Já tô quase com Já tô quase com os rebites já E quando eu der rebites Você vai ver mano A coisa Como é que funciona Ó Já tô quase aqui mano Ó Tá muito facinho 80 98 Oxi Já tá quase lá mano Mas na moral mano Esses pets aqui São top demais Cara São top Mano São top Se liga nisso aqui Eu não Eu não Eu não preciso Nem tá comprando muito pets Porque esses pets aqui Já são muito fortes E se eu elevar ele Mano Vai dar É Já vou começar O jogo mano Se liga com 360 Um só desse Só que aí eu teria que comprar mais E todos eles são míticos mano Então Corra mano Corre Corre E já compra o seu Compre o seu Porque vai ajudar demais Vamos lá Simbora Simbora Ó Já tô ficando mais rápido Já tô ficando mais rápido Hein E vou participar de uma corrida aqui Quando eu pegar esses Esses É Quando eu completar aqui Eu acho que já até dá mano Talvez Vamos lá Aí eu vou participar dessa corrida aqui Porque mano Foi muito rápido Foi muito rápido Pra me pegar esses Esses 3 3 milhões mano 3 milhões de rebite É muita coisa Ó Já peguei Ó louco Já peguei mano GG Já peguei Foi muito fácil Foi muito fácil Cara Mas é bom que eu mostro pra vocês Como eu passo aqui ó Ó Ah veio Veio outra fase mano Nossa Não dá pra ver o mapa direito Com esses pets aqui mano Você tá louco Mas vamos lá Ó Vou tá mostrando pra vocês aqui Como é que eu passo nessa área aqui também mano Nossa Não dá pra ver mais nada aqui Encheu de pet Encheu de pet Ó Mas ainda dá pra ver alguma coisa Deixa eu aumentar aqui mais o zoom Ó Vamos lá Vamos embora Ó Pulou aqui Pulou pra cá Pulou pra cá Aí pula pra cá Nossa Não consegui mano Mas se liga ó Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Ó Pulou pra cá Aí agora eu desço aqui ó Aí pulo pra cá Pulo pra cá Pulo pra cá Pulo pra cá E pulo pra cá mano Ó Muito fácil Venho pra cá agora Venho pra cá Agora eu venho pra cá ó Agora aqui eu só saio me desviando ó Tchum Rurururururum Só saio me desviando Opa Vem um cara aqui atrás Não venha não é maluco Que você não vai ganhar não Aí pronto Pulou 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 Cheguei mano E fui o primeiro novamente Como vocês podem ver Eu sou muito bom mano E é uma dica mano Se você jogar Cinco partidas Numa fase dessa aqui Você vai pegar o jeito Então Só faz como eu fiz aí Você pode vir aqui por trás também ó Só que você vai ter que Pular aqui Sai pulando aqui Esses lasers E pra você morrer aqui É muito Muito fácil mano Não é muito difícil ó O cara tá vindo por aqui Tá vendo ó Pulou ó Tá vendo ó Ele morreu aqui Nesses lasers Então é bom Então é bom e não é mano Ó Primeiro de novo Você tá louco mano É seu primeiro de novo Agora vamos ver aqui A garotada aqui O que que tá falhando Vamos dar o salve aqui Ó Ó O cara aqui ó XX Mandrakin É Vou mandar salve pra ele Salve aí Mandrakin Salve Salve aqui pra Doat Zong É o Rafael mano O Rafael Cabral aí Salve pro Rafael mano E Iete mano Iete BR aqui Salve pra todo mundo mano Salve pra vocês aqui É Lembrando galera Eu só dou salve mano Pra quem tá É Jogando na mesma sala que eu Porque É Tá aqui no momento Então dá pra me mandar um salve E tal Sabe Mas pelo nome assim não dá Porque eu não me lembro mano É que é muita gente Mas é isso aí galera É Agradeço demais Vocês terem assistido esse vídeo até aqui Peço que se inscreve no canal E comentem se vocês gostaram desse vídeo É nóis Tamo junto Valeu E fui